Boa tarde a todos, bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa, o acontecimento cultural mais importante da cidade, pelo menos do ponto de vista dos editores e de quem gosta de livros. Eu estou em representação da Tinta da China, queria primeiro congratular-me por termos sido escolhidos para fazer este livro, que é parte de um projeto, há duas partes, há parte deste livro que tem vários ensaios de vários especialistas sobre a memória da fotografia colonial e que está também patente até ao fim do ano no Padrão dos Descobrimentos, que está aqui a Margarida Cole, que é a diretora do Padrão, que eu agradeço a sua presença e também o trabalho que vocês têm feito com a EGA, com a Joana Gomes Cardoso no Padrão, eu acho que têm tido uma programação fantástica. Queria agradecer aos dois autores, ao Miguel Bandeira Jerónimo e à Joana Pontes, que já ligaram connosco anteriormente. Eu tenho, aliás, aqui os livros, tenho o Sinais de Vida, que são correspondência, é Correio entre Militares e Familiares, de 61 a 74, durante a Guerra Colonial, e eu acho que é um livro que quem não conhece é mesmo importante, é um documento muito importante. E o Miguel Bandeira Jerónimo, com o José Pedro Monteiro, nós também publicámos as histórias do presente, que são vários ensaios que anteriormente foram publicados no Jornal Público e depois nós compilámos e informámos isto a bela edição. Portanto, quer agradecer aos dois, a continuação da confiança na editora, que para nós é um prazer enorme, um prazer enorme, um prazer enorme, por ter este livro. Por fim, quer agradecer ao Sr. Machico Pereira, por quem sou recúmplice há vários anos de ideias e leituras, que, aliás, tenho aqui o último livro dele, que vamos lançar no domingo na Feira do Livro, o professor Manguel estará cá a apresentar o livro e que eu aproveito e ofereço já a cada um de vocês. Pronto, e eu, entretanto, vou passar a palavra à Margarida Cole, que depois passará ao José Pedro Monteiro, que apresentará o livro e aos autores no fim. Muito obrigada. Muito boa tarde. Eu queria saudar, antes de mais, o Dr. Pacheco Pereira e agradecer também a apresentação que vai fazer em relação ao catálogo que estamos aqui a lançar hoje. Saudar também a professora Joana Pontes, o professor Miguel Bandeira Jerónimo, curadores desta exposição e, antes de mais, peço desculpa também a Dra. Bárbara Belhosa. Este é um momento de reposijo, é um momento alegre, bom, positivo, de um grande trabalho que levámos a cabo durante este ano. Foi a exposição que apresentámos em maio e, finalmente, que veio a dar lugar ao catálogo Visões do Império, que estamos hoje aqui a lançar. Foi um trabalho muito desafiante, mas, ao mesmo tempo, também muito estimulante e foi um prazer enorme ver a forma muito emotiva, ao mesmo tempo, muito entregue, muito séria, com que o Miguel e a Joana trabalharam ao longo destes, enfim, destes meses, podemos dizer, porque o trabalho ainda não acabou, ainda temos uma programação paralela a desenvolver e desafiante. E foi muito bom este trabalho, também, com a tinta da China, que permite que a exposição possa viver para além que o projeto, não é a exposição, que o projeto possa viver para além da exposição que terminará em 30 de dezembro. Este, sobre este projeto Visões do Império, foi um desafio que nos foi apresentado pelo Miguel e pela Joana, não é um trabalho isolado, não é um trabalho único, ele assenta num trabalho de continuidade, com a colaboração de muitos investigadores que trabalham com o Padrão, um trabalho que o Padrão tem vindo a desenvolver, ligado a temas, neste espo programático particularmente, ligado a temas como o Império, o colonialismo, memórias coloniais, e que, nesse sentido, temos procurado promover e aprofundar um estudo e uma reflexão crítica em torno destes temas, que vamos trabalhando regularmente, através da nossa programação e do trabalho importantíssimo de mediação cultural. Eu não vos quero mostrar muito, porque eu sei que também temos pouco tempo, enfim, só para citar alguns projetos que vêm nesta linha de trabalho. Tivemos Rácias de Cidadania com o Francisco Portenture, Atlântico Vermelho com a artista brasileira Rosana Paulino, e também Contar Áfricas, uma ideia e projeto do António Camas Gouveia, que congregou uma colaboração muito alargada e, ao mesmo tempo, uma participação muito livre de muitos investigadores de inúmeras disciplinas e também museus, quer através das peças cedidas, quer através da participação dos grupos técnicos e da área de investigação também, para além de várias associações de afrodescendentes. Com isto vou terminar, neste tempo, esperamos, da nossa parte do padrão, poder contribuir para um debate mais informado, mais, depois de trabalho, mais informado, mais ponderado, e que envolve temas muito atuais e muito relevantes para a sociedade portuguesa. Convido-os por fim, não me aluno mais, convido-os por fim a visitar a exposição Visões do Império, que estará no padrão até ao final do ano, até 30 de dezembro e que neste mês de setembro ainda podem ver todos os dias, das 10 às 19. Vou passar então a palavra ao doutor Peixete Pereira. Eu não gosto de falar sentado, mas... Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a gentileza do convite. Eu não sou especialista desta área, o quanto muito da parte da recolha, ou seja, da caça e recolecção da documentação e, por isso, tenho uma afinidade natural com os materiais que são usados para fazer este livro e são usados para fazer exposição. Queria dar os parabéns aos autores e ao padrão, que eu nunca vi designado nestes termos, e com esta familiaridade, mas pronto, e ao padrão, que pelo trabalho que fizeram de recuperar uma parte de uma memória que é hoje bastante complicada, ou seja, a memória colonial, a memória do império, a memória do ultramar, chamemos assim, para quem usa essa terminologia, é hoje uma questão de grande radicalização política e social e, portanto, tocar nestas matérias, mesmo que seja do ponto de vista do distanciamento histórico, é sempre complicado. este livro contribui para que nós possamos olhar para aquilo que foi uma experiência fundamental da vida portuguesa, mas também da vida dos povos das colónias, de grande parte do século XIX e grande parte do século XX. Há duas ou três observações que eu gostaria de fazer sobre o livro. A primeira é sobre a fotografia, o valor da fotografia. Nós que olhámos para muitas fotografias, como certamente os autores fizeram, sabem que há muita fotografia encenada e pouca fotografia espontânea, principalmente em matérias desta natureza, em que a fotografia servia um discurso ou uma narrativa, mesmo que ela tivesse pretensões de ser científica, etnográfica, etnológica, etnológica, a verdade é que na maioria dos casos as pessoas são colocadas em posições de encenação e, quando escapam a essas posições de encenação, então revelam muito daquilo que era a realidade que estava a ser fotografada. São muito interessantes alguns dos textos deste livro, que exatamente olham para a fotografia e percebem a encenação e, depois de perceberem a encenação, vão para trás da encenação. Há uma fotografia de guerrilheiros, por exemplo, manobrando uma arma, uma arma anti-aérea, que é encenada e, penso que foi a Joana que comentou essa fotografia, mostra que uma paraformal que eles trazem mostra até que ponto, numa situação normal de combate, as pessoas não criam aquele tipo de coisas, não levavam reneis, nem embolidou se vestiam muitas vezes como aparecem nas fotografias. Por outro lado, quando aparece uma fotografia em que não é clara a encenação, como há também aqui uma fotografia, aliás foi até que eu marquei porque tem um comentário muito interessante, que é uma em que está um soldado, uma das múltiplas fotografias de soldados, que tem, de facto, essa espontaneidade. Eu devo dizer-vos que, do ponto de vista histórico e do ponto de vista da memória, quer as fotografias encenadas, quer as fotografias não encenadas têm o mesmo valor desde que a gente as saiba ler. Porque a encenação, no modo geral, revela os motivos da encenação e a não encenação revela, não propriamente, as coisas como eram, mas uma aproximação em relação à natureza de todas as coisas. As fotografias de soldados, nós próprios no arquivo efêmera temos muitas centenas de fotografias de soldados, que têm, de facto, um paradigma. Mais ou menos mostram os soldados perpinteiros, que mostram o convívio, mostram o jogo de futebol, mostram as missas. A religião era relevante, principalmente, a religião de futebol, que é alemanha, as missas, eram relevante destes homens, que estavam sempre em situações de risco, em situações de morrer, e mostram também o convívio com os indígenas. A terminologia mudou, muito conforme a época, que são as fotografias, os pretos, os indígenas, os portugueses, as colónias, é conforme a época. Esta oscilação da terminologia é igualmente relevante, quando nós precedemos a evolução, não só do olhar sobre o mundo colonial, mas a própria autoimagem que se tem das questões coluniais. Isso também é relevante, por exemplo, no livro da Joana Sobre a Correspondência dos Militares, é muito interessante acompanhar a evolução, e nós próprios, nossos polos que temos de aerogramas, é muito interessante verificar como, na fase inicial da Guerra Comunial, há uma interiorização dos objetivos da guerra. Muitas vezes, os soldados estão aqui em missão de soberania. E, à medida que se vai avançando no tempo, este tipo de classificações deixa de existir. Portanto, deixa de haver uma interiorização dos motivos da guerra para haver apenas, muitas vezes, uma apreciação, muitas vezes até cruel e despojada, do que era a situação dos lados. Há muitas cartas, por exemplo, a madrinhas de guerra, pedindo emprego, pedindo conforto à distância, principalmente quando as historias de guerra eram cantoras ou eram pessoas com alguma notoriedade. Eu, aliás, acho que há muita vantagem em poder-se escolher e ver-se os outros dois livros de aqui fora. Há muita vantagem em ler-se do seu conjunto, porque se percebe não só a continuidade dessa memória, mas também a forma como cada uma das partes dessa memória comunica uma com a outra. O grande risco deste tipo de fotografias, nos dias de hoje, para além, evidentemente, do problema da narrativa e da conflitalidade política à volta da experiência colonial, eu não penso que seja a nostalgia. Eu acho que, em bom rigor, ninguém é nostálgico neste tempo. Nem mesmo aqueles que têm, chamemos assim, uma nostalgia política de inféria, uma experiência colonial, uma experiência de transformar, têm verdadeira nostalgia. Para os dias de hoje, o maior risco não é a nostalgia, é o esotismo. É quando a gente olha para estas imagens e começa a olhar para quem lá está, no fundo, como fazendo parte de um mundo exótico, de um mundo que se sabe que acabou, mas que, de qualquer maneira, suscita em nós a curiosidade do esotismo. O esotismo é uma doença, chamamos de assim, que impregna muito deste olhar da memória sobre o passado. Outro aspecto, evidentemente, é que, embora aqui não haja tantas como existiram na prática, é o papel da propaganda, ou seja, as imagens de um instrumento de propaganda. Devo dizer-vos, aliás, que as fotografias são um elemento muito importante porque basta comparar o número de bytes que têm um texto e o número de bytes que têm uma fotografia. para perceber que as fotografias naturalmente dizem nada. Não quer ser que um texto com qualidade literária e com qualidade descritiva. E vários dos textos deste livro têm essa qualidade literária, descritiva, histórica. do meu ponto de vista, os mais interessantes são aqueles que realmente elaboram a partir da própria materialidade da fotografia, mas a imagem é muito poderosa. As imagens são muito poderosas e, portanto, as imagens multirraciais em que se vê um autocarro com negros e com barrigas brancas, uma escola em que o professor está cuidadosamente persistido, de fato, e gravado, porque é, de facto, as fotografias notavam deste livro muito direitinho a dar-me a aula, assumindo também aquilo que era a ideia columial do que era um professor. Eu lembro-me de ver, eu não tive grande experiência, de melhor motivo nenhum, uma experiência anterior ao 25 de Abril das Polónias, fugia à tropa e, portanto, faço parte de uma categoria muito peculiar, que são os refratários. E, aliás, depois do 25 de Abril, quando queria voltar, porque, enfim, politicamente, toda a gente queria ir para a tropa porque era interessante do ponto de vista político, não me quiseram, passavam-me à reserva territorial. Portanto, nunca tive essa experiência, mas tive alguma experiência de visitar em Angola, em particular, em Moçambique, em circunstâncias em que ainda era possível perceber o mimetismo mesmo por parte dos colonizados de alguns destes comportamentos. A jamba da UNITA, aquilo que era a sede e, ao mesmo tempo, um instrumento de propaganda da UNITA, tinha todo o mimetismo deste acontecimento. Tinha, por exemplo, uma escola com um professor parecido com este. Tinha uma escola em que se aprendia latim. Eu penso que, aliás, ela só funcionava quando as pessoas iam visitá-la, e depois, mal, as pessoas davam a volta, aquilo terminava. Mas havia toda uma figuração. Isso é interessante também, do ponto de vista da análise desta memória. Havia um retomar, um recriar da experiência comunal, como sendo uma experiência, o estranho que pareça, em entrar para civilizacional. E que era, muitas vezes, assumir com estas características, neste caso, em vários momentos de género. Eu também percebia que a coisa também existia, mas era bastante diferente, porque aí tinha havido uma experiência muito próxima do apartheid, e, portanto, o comportamento também era bastante destino. Portanto, eu não sei, não tenho muita noção do tempo, sou um falador iliterado, portanto, parte do princípio, foi no limite da minha conversação. Só para vos dizer uma coisa que se tem que dizer. As editoras, os livros e os autores, só vimos as pessoas os comprarem. E, portanto, o livro justifica ser comprado, justifica ser lido, ou justifica, pelo menos, ser olhado. É obrigado a ler os livros de princípio ao fim, mas podem olhar para as fotografias e empreendem alguma coisa, e, portanto, têm a certeza absoluta que a sedução de alguns filhos os leva a ler os textos que estão ao lado. Portanto, parabéns de novo a todos. Continuem no vosso trabalho. E, no dia, a gente combina com o padrão, para expor lá as nossas coleções iludiais. Também tenho algum material com interesse e, contanto, também, com a vossa operação. Muito obrigado. É uma coisa, as palmas são uma sobrevivência do Império Romano. Sim. Portanto, podemos não fazer, quer dizer... A gente já perdeu completamente esse sentido, mas as palmas têm uma história complicada. Um dia temos que fazer um livro sobre as palmas e as coisas que elas significam. Portanto, bom, obrigado. Já não levei palmas. Já não levei palmas. Agora já não leva palmas. Agora já não leva palmas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve. Agradecer à Margarida que acolheu esta exposição e foi inestimável e coordenou uma equipa nunca baixando os braços. E, portanto, foi muito bom trabalhar com a Margarida. Agradecer à Bárbara e à Tinta da China que mais uma vez nos acolheu. Agradecer ao Pacheco Pereira a sua apresentação. E queria-vos aqui dizer como é que isto começou. Acho que às vezes há um bocadinho de curiosidade pensar como é que nos lembrámos de fazer isto. Então, o início foi um filme. Eu estava a fazer a investigação deste livro que a Bárbara falou dos sinais de vida, que é a correspondência de guerra. Estava a fazer essa investigação e percebi que os soldados enviavam às famílias e aos camaradas de armas fotografias de natureza diferente. E comecei-me a interrogar sobre isto. E, então, fui ter com o Miguel e propus-lhe que fizéssemos qualquer coisa. E, então, com muitas conversas e almoços, porque estas coisas são muito agradáveis sentados à mesa, começámos a idealizar aquilo que depois veio a ser o filme que estreou há pouco tempo, o Visões do Império, que é um documentário a que, depois de nós termos idealizado, se juntou a nós a partir para Vicente. Desde o início nós pensámos que não queríamos fazer só o filme, queríamos fazer o filme, mas queríamos também aproveitar outras linguagens e outros meios de difusão para tornar o projeto maior. E o projeto, no fundo, parte de uma mesma premissa, mas quer a exposição, quer o livro, quer o filme, são, entre aspas, objetos diferentes e que se completam e esse era o nosso objetivo. Ficaram algumas outras ideias que nós tínhamos por fazer, porque não foi possível fazer tudo, mas acho que estas três hipóteses de refletir sobre este tema enriquecem-se mutuamente, digamos assim. E, pronto, eu queria deixar também um agradecimento aos nossos investigadores que escreveram os textos e que fizeram o seu conhecimento numa linguagem o mais acessível possível e num espaço muito concentrado, que nós estávamos sempre a dizer para estes mais curtos e para que se percebam muito bem. E os autores que escreveram outro tipo de textos, que nós chamámos o meu ponto de vista, que foram pessoas como o Cornel Anissete Afonso ou como o Mia Couto, que era o autor da conversa sobre aquela fotografia que o Pacheco Pereira falou, a primeira, e entregámos-lhe um conjunto de fotografias a estes autores e eles, demos toda a liberdade para escreverem o que entendessem, fizeram reflexões que nós achamos que enriquecem bastante a exposição e, obviamente, o catauro. E queria deixar uma palavra às instituições públicas e privadas que nos emprestaram as suas imagens, aos arquivos nacionais e internacionais, muitos dos quais o Miguel tinha estado a trabalhar, que também foram de uma enorme disponibilidade, e também a privados, alguns estrangeiros e outros nacionais, que nos cederam as suas imagens para poderem estar ali presentes. Por último, eu não posso deixar de fazer aqui um agradecimento ao Miguel, porque o Miguel foi uma pessoa que acompanhou sempre este projeto e teve sempre imensa paciência para responder a todas as perguntas que eu fui fazendo e para ajudar muitas vezes a comatar, digamos assim, falhas ou a lidar com uma grande impaciência que foi fazer este filme para esta exposição e escolher as fotografias e, enfim, todo este trabalho. E é um agradecimento muito sentido. E, pronto, era o que eu tinha para dizer. Obrigada. Boa tarde, cabe-me a mim acabar esta nossa sessão. Evidentemente, eu quero estender a todos o enorme agradecimento por estarem aqui, inclusive a vocês. Agradecer muito à editora, a todas as pessoas que nos foram aturando ao longo destes meses, ao padrão dos descobrimentos e, sobretudo, à doutora Margarida Cole, que foi, pelo menos na minha experiência, um exemplo de capacidade de criar condições para que outras pessoas desenvolvam o seu trabalho de um ponto de vista independente, crítico, sem qualquer espécie de reserva, com um ânimo constante. E isso é raro noutras organizações, mas não agradecer ao José Pacheco Tureira. É a primeira vez que estou pessoalmente com ele. Não quero deixar publicamente de agradecer anos de décadas, aí não leva mal o comentário, de compromisso cívico, de espírito independente, de independência intelectual, que é algo que não só fez muita falta a este país durante muito tempo, como continua a fazer, infelizmente, em todos os setores da vida portuguesa. Obrigada pelas suas palavras. A Joana, eu não tenho palavras para agradecer, a não ser notar que o que ela me disse foi que eu tinha alguma paciência para responder às inúmeras perguntas, não respondi foi bem, que lá respondi, respondi, que se respondi bem, não sei. Eu só queria muito sinceramente acrescentar algo, que era dizer-vos um conjunto, e mesmo assim serei muito injusto, de nomes de pessoas, uma ou outra está aqui, sem as quais isto não havia sido impossível. Nós estamos aqui sentados, o nosso nome está ali na capa, e isso é uma profunda injustiça, diga-se de passagem, para um mundo extenso, de pessoas nas instituições públicas, privadas, privados, amigos, família, e também à Telma Devon, à Catarina Mateus, à Cláudia Castelo, à Carmen Rosa, ao Nuno Domingos, que está ali, ao Afonso Ramos, que também está presente, ao Mia Couto, ao Anissete Afonso, à Miriam Taylor, ao Romarique Tisserã, que foram pessoas que com uma generosidade imensa estiveram sempre disponíveis para atender mesmo caprichos que às vezes processavam o insuportável. Portanto, é devido a eles, é toda a equipa do padrão, todas as pessoas na editora, desde quem fez a revisão do mau português, já cansado de inúmeras revisões, até quem nos aturou por causa das precisões relativamente ao convite que vos foi, ao menos alguns interessados, são essas pessoas, é este conjunto bastante significativo de pessoas que se deve este livro e que se deve à exposição, e terminando com um bocado de produção, que continuará aberta até o dia 30 de dezembro, com um ciclo de cinema, com uma série de visitas conversadas que eu recomendo, sobretudo porque eu farei algumas delas, estou evidentemente a brincar, e queria terminar, agradecer a vossa paciência aqui, aí já está quase, temos quase que sair. Muito obrigado, espero que possam comprar o livro, dialogar com ele, criticá-lo o mais possível, e se tiverem a desejo de alguma conversa pessoal, não será muito difícil encontrar o nosso contacto e o nosso imã. Obrigado a todos. Ainda bem que há palmas, porque está muito bem ouvido. Obrigado.